Na-na-na-na-na-na Pai, meu amigo, meu herói Companheiro de todos os momentos Seu abraço vos verá o tempo Pai, quero ser a sua cópia Obrigado por sempre me proteger Mamãe escolheu legal quando escolheu você Sempre quando eu chorava Você me abraçava Me encorajando e acreditando em mim Também sei que tirei seu som Mas também fiz você sorrir Quanta história você contou Pra me fazer dormir Papai, papai Você é essencial na minha vida Papai, papai Parabéns no seu dia Papai, papai Só tenho uma coisa pra lhe dizer Papai, papai Eu amo você Papai, papai Você é essencial na minha vida Papai, papai Parabéns pelo seu dia Papai, papai Só tenho uma coisa pra lhe dizer Papai, papai Papai, eu amo você Papai, papai Papai, papai Papai, você é essencial na minha vida Papai, papai Papai, papai Parabéns pelo seu dia Papai, papai Papai, papai Só tenho uma coisa pra lhe dizer Papai, papai Papai, papai Eu amo você E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Papai, seja convosco Bom, hoje, no nosso culto de hoje Nós teremos o terceiro episódio da nossa série Ir Mais Fundo Bom, pra você que não assistiu nem o primeiro Nem o segundo Vá lá no canal daí Que estão todos os episódios lá E lá também tem muitos outros cultos Que também são muito legais E vale a pena você assistir, hein? Não esquece de deixar o seu like E compartilhar esses cultos Para os seus familiares e amigos Isso vai ser uma forma muito legal De você estar compartilhando a palavra, certo? E também, gente Não esquece de se inscrever E ativar as notificações Porque sempre que nós lançarmos um culto novo Você ficará sabendo Em primeira mão, hein? Então, ó Chama todo mundo aí de casa Que a gente vai orar E vai dar início a nossa palavra, hein? Deus, em nome de Jesus Eu te peço que o Senhor Vá abençoar o nosso dia, pai Eu te peço que o Senhor Vá abençoar o nosso culto Que vai ser um culto maravilhoso E que a gente venha entender A palavra que o Senhor Quer passar para nós, Senhor Em nome de Jesus Amém Bom, galerinha Como que está sendo aí A sua experiência De ir mais fundo De estar entrando Nessa nova jornada com Deus Então, pessoal Como está sendo aí Essa sua jornada com Deus Vocês estão gostando Dessa nova caminhada? Como está sendo Essa experiência De estar entrando no mar De estar dando seus primeiros passos? Bom Primeiramente Vamos relembrar Um versículo Que a gente falou Lá nos primeiros episódios Está lá em Ezequiel 47 Do 3 até o 4 Que diz assim Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel de medir Mediu mil covados E me fez passar pelas águas Águas que davam Pelos tornozelos E mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos lombos Lá em Ezequiel 47 Do 3 ao 4 Bom Para você que não está sabendo Lombos É a altura da nossa Da nossa cintura Imagina gente As águas já batendo Em suas cinturas Esse nível de água Já é um pouco perigoso Você já começa A ficar mais preocupado Porque se você cair Nessa ocasião Pode ser mais difícil De você se levantar Pois o nível da água Já está muito mais fundo Mas Falando da nossa vida espiritual Como que é a água nas cinturas Como que será Andar mais mil covados Bom Isso pode ser uma tarefa Bem fácil Ou talvez Pode ser uma tarefa Muito difícil Para mim Andar mais mil covados É oração E jejuar Que é você estar mais Você está chegando mais próximo De intimidade com Deus Você está se dedicando A querer saber mais Sobre Deus E... Mas tipo Para você Pode parecer uma coisa Muito complicada Andar mais mil covados O que você realmente Quer com Deus O que você quer receber Nessa jornada com Deus Então É... Não esquece Por mais que pareça difícil Mas todo esse processo Que aconteceu nesse versículo Acontecerá na sua vida também Ok? Bom Agora Vamos relembrar Outra coisa aqui Mais um versículo Que eu digo assim Ele mediu mais mil E me fez passar pelas águas Águas Que me davam pelos lombos Bom Vou repetir algo Muito importante Desse versículo Não sei se você notou Não é sobre A profundidade da água Ou até onde a água Pode chegar na gente Ele está falando E me fez passar Então Deus Galerinha Deus vai te fazer passar Por tudo Não importa a dificuldade Olha onde o nível de água Já chegou E mesmo assim Deus está com você Deus está te ajudando A passar por essa dificuldade Deus vai te ajudar Em tudo Deus pode te ajudar Na hora da prova Na hora da Da briga em casa Na hora da tristeza Na hora do medo Na hora do bullying Na hora da solidão Então Deus Vai poder te ajudar Em qualquer momento Basta você crer nele O Espírito Santo Bate muito forte Dentro de vocês Crianças Então Vocês só precisam Se dedicar A querer saber mais Sobre eles Vocês sabem O que vocês precisam Agora Vocês sabem A sua necessidade O que você está Precisando agora Neste momento Então Basta você Crer em Deus E acreditar em Deus Que tudo isso Vai dar certo Tudo Todos os seus medos Suas dúvidas Serão respondidas E você será Muito ajudado Por Deus Ok Agora Você está sendo Um instrumento Usado por Deus E Tipo Não tenha medo De compartilhar Essa palavra De Deus Não pode ter medo Gente Tudo que é bom Você precisa se compartilhar Não Compartilhe O amor de Deus Não tenha medo Nenhum Ok Porque Por exemplo Você descobriu O amor de Deus Talvez Pelos seus pais Pelos nossos cultos Mas Pode ter muitas pessoas Aí no mundo Que estão doidas Para saber E que precisam Que você fale Para elas Tá bom Então agora Você está sendo Um instrumento Usado Para toda essa pregação Para pregar o evangelho E ó Não pode ter medo Ok Os seus amigos Seus familiares Todos próximos de vocês Já estão percebendo Mudanças em vocês Eles estão percebendo Ah Esse cara está mudando Por que ele está assim Nossa Ele está falando de Deus Para todo mundo agora Então Todas as pessoas Próximas da gente Vão perceber A mudança No nosso comportamento No nosso agir No nosso jeito de pensar Porque Por causa dessa mudança Que nós estamos tendo com Deus Então Continue acreditando E esteja preparado Porque Deus vai estar sempre Porque Deus estará sempre com você Basta você querer Pegar a mão dele E ir cada vez mais fundo Então ó Para você aí Que quer ir cada vez mais fundo Para você que não quer ter medo De compartilhar a palavra de Deus Para você que aceita Ser um instrumento usado Para pegar Para pregar a palavra Levanta aí De onde você está Se você está no sofá Se você está na sua cama Em uma cadeira Levanta aí Que a gente vai orar Pela sua vida Tá bom? Tá bom? Feche os seus olhos Coloca a mão no coração E ora aqui comigo Senhor Em nome de Jesus Eu quero muito Pai Seguir essa jornada Com o Senhor Eu quero muito Pai Participar dessa nova caminhada Deus Em nome de Jesus Eu peço a tua ajuda Que eu venha conseguir Que eu não venha Desistir jamais Senhor Eu sei que será Uma caminhada difícil Uma nova jornada Pai Mas em nome de Jesus O Senhor vai me ajudar E vai me capacitar Para que eu consiga E não tenha medo De pregar a palavra E compartilhar o seu evangelho Em nome de Jesus Amém Bom galera Basicamente Esse foi o nosso culto Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham entendido também Aqui ó Não tenham medo gente Jamais 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 Não tenham medo De compartilhar a palavra Ó Deixa eu te falar uma coisa Que Já aconteceu comigo uma vez Que é tipo Eu tinha muito medo De compartilhar a palavra Eu tinha vergonha Não era nem muita questão de medo Eu tinha muita vergonha De eu falar E as pessoas começarem A rir da minha cara Mas aí Teve um dia na escola Eu estava no recreio Eu estava Escutando um louvor Aí chegou um amigo meu Da minha sala E perguntou O que você está escutando Gabriel? Aí eu falei É um louvor Aí ele perguntou Mas o que que é isso? Porque gente Esse menino Ele nunca tinha ouvido Falar de Deus Ele nunca tinha vivido Uma experiência com Deus Pra ele É Só existia o funk A maldade É Essas Todas essas coisas Que não agradam a Deus Então Naquele momento Eu consegui explicar pra ele Eu consegui explicar pra ele E quem é Deus E quem é esse louvor Que eu estava cantando Para adorar a Deus Então Não tenha medo Que um dia Você vai precisar Tirar esse medo Dentro de você Para que você ganhe Novas pessoas Para Deus Então Espero que vocês tenham gostado E fiquem ligados Que semana que vem Tem mais um episódio Que será o nosso último episódio Então fique ligado Se inscreve no canal E ative as notificações Que assim que lançarmos o culto Você ficará sabendo Então bom galera Espero que vocês tenham gostado E é isso Tchau E aí galerinha Voltamos aqui mais uma vez Para a nossa brincadeira de hoje Hoje temos uma brincadeira Super especial E com o convidado Mais especial ainda Então você aí Tá pensando em quem é o convidado de hoje Coloca aí nos comentários Bom Pode entrar aí Tio Gui E aí Tio Gui E aí Tio Gui Tranquilidade Oi gente Tranquilidade Tudo bem Saudade de vocês Isso mesmo gente O Tio Gui será o nosso convidado de hoje Tudo bem com você Tio Gui Eu tô bem Você como você tá Eu tô bem Tá bem Você aí tá bem Então tá bom Vamos pra cima Vamos pra cima Bom galerinha A brincadeira de hoje Funcionará da seguinte forma Isso me explica Me explica essa brincadeira aí O Tio Gui irá rodar aqui Essa rolita bonita Certo No que parar o Tio Gui terá que fazer Por exemplo Caio em 5 Jesus 3 poder O Tio Gui terá que fazer 5 Jesus 3 poder Caio em oração O Tio Gui terá que orar E no caso você só Eu também vou fazer com você Ah Então tá sensacional Então vamos pra cima Adorei Então vamos lá Vamos contar comigo Conte comigo Do 3 ou do 1, 2, 3 Do 1, 2, 3 1 1, 2, 3 Vamos lá Vamos ver o que que vai cair Mover E aí Jeová Jirei Aleluia Terra E oração E agora o que que nós faz? A gente ora no final? Vamos deixar pra orar no final? Pode ser Então vamos orar no final? Vamos? Vamos Então fechado Então o Tio Gui ora no final Certo? Vou rodar de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que era a música Vamos lá 5 Jesus e 3 poderes No 3 1, 2, 3 Jesus 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 Poder 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 Perguntas Perguntas Eita Aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos ver se o Tio Gui Tá afiado aí nos cutuquinhos Eita Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A pergunta de hoje Pergunta de hoje É a seguinte Qual é o tema da nossa série? Ah essa daí é fácil Que isso Você sabe Pelo amor de Deus Joga nesse chat aí caramba Ir mais fundo Ir mais fundo Você tá certo? Calma aí Tio Gui Não tô certo ainda não? Não sei Ah não sabe E agora? Não sei Coloca aí no chat hein gente Vocês acham que o Tio Gui tá certo ou não? Gente será que eu Bom Tio Gui Sua resposta está exata Tio Gui assistiu o cutu Vamos lá Tio Gui Roda mais uma vez Ah roda mais uma vez Eita Deus Vamos lá 3, 2, 1 Vamos lá Vamos lá Eita Jesus Veja Meu pai Outra pergunta Eita Deus Qual foi o tema do episódio de hoje? Opa O tema do episódio de hoje é água nos lombos na cintura Isso Isso Águas na cintura Foi O Tio Gui tá assistindo o cutu Vai sim Tio Gui Ufa Vai mais uma ainda? Vamos Vamos para as últimas giradas aí Tio Gui As últimas giradas Vamos lá 3, 2, 1 Eita Jesus Vamos ver Ainda não caiu na mímica Do resto caiu tudo Eita Deus Outra oração Eu acho que Jesus Ele quer alguma coisa aqui Que é essa oração Duas vezes a oração Acho que é pra gente orar Já pode orar Tio Gui Acho que não vai ter o que fazer Não Vamos orar Vamos orar Então pelo amor de Deus aí Feche seus olhos aí Jesus nós te agradecemos por esse culto Agradecemos o Senhor pela palavra de hoje E nós neste momento pedimos a Ti Pai Que o Senhor nos dê força Que o Senhor Pai Possa vir a colocar no nosso coração Que a gente vai conseguir passar Porque o Senhor disse que nós iríamos passar Pai Independente da situação que a gente está vivendo Independente das dificuldades que estamos vivendo O Senhor Ele está conosco E o Senhor disse pra nós que o Senhor estaria conosco E nós iríamos passar por todas essas situações Então que nós venhamos colocar a nossa fé cada dia mais em Ti No nome de Jesus Acreditando, crendo com todas as nossas forças Que o Senhor é conosco E que nenhum mal há de nos tocar no nome de Jesus Te agradeço pela vida do Biel Te agradeço pela nossa igreja Eu te agradeço Jesus Por todas as crianças que estão nos assistindo E por todas as crianças do mundo Obrigado Pai Porque o Senhor é fiel pra cumprir tudo aquilo que nos prometeu E mais Jesus Que cada dia mais nós venhamos a mergulhar mais profundo Em nome de Jesus Amém? Amém! Aleluia! Glória a Deus! É isso aí galerinha Já acabou? Espero que vocês tenham gostado Eu também Obrigado viu Obrigado por tudo Pra você que não deixou o like no começo Deixa o like agora né Deixa o like Pelo amor de Deus Se inscreve no canal Se inscreve no canal E ative o sininho também É isso aí Assim que lançarmos o novo culto Você ficará sabendo em primeira mão É isso aí É isso aí Então é isso aí galerinha Tchau Tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau